Vai a Santos e consegue a reabilitação. O time venceu a portuguesa 2 a 1 e continua na luta pela classificação. O Botafogo começa melhor. Logo aos 6 minutos de jogo, Jorge Raulí bate falta. O goleiro Elber solta e já já faz 1 a 0. O Botafogo manda na partida. Ronaldo cruza da direita e o zagueiro Cláudio marca contra 2 a 0. A portuguesa só reage na etapa final. O lateral Paulo Robson cruza e é sim o diminui de cabeça 2 a 1. A portuguesa pressiona. Depois da falta, Luiz Henrique chuta e Sérgio defende com o pé. No contra-ataque, já já sofre pênalti, mas o árbitro não marca. Final portuguesa 1.